Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou com ler no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vencei mais um aliado, yeah, yeah Alô família PL, tudo certo com vocês, que que é isso, cara? Mano, eu pensei que ia passar um trem aqui do nada, não sei porquê, mas eu pensei Ué, a situação tá mudando, é por causa da textura Tá, agora eu não sei Cara, dei uma leve bu... Ah tá, acho que é a textura mesmo, o alcance da visão Tudo bem, tudo bem, tudo bem, não criamos pânico, galera Já vamos deixando aquele likezão, já vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho Compartilhando o canal com seus amigos Que é o padrão que o Chicão pede aqui, né galera, no início do vídeo E como vocês sabem, estamos aqui, mano, com... Yaa... 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 Adventures Ou o mais famoso anime de Jojo, beleza, galera? Pra quem não sabe também, mais uma... Caraca, mano, vocês não estão sabendo muita coisa, família Já vai na playlist aí, mano, de Orbisary Adventure Que você já vai estar ligado por tudo, beleza? Quem não sabe, eu peguei aqui, ó... O standzinho do Jotaro Shine, família Cara, mano, depois do que eu li aí, mano O rapaziada tá falando que tá fácil Ou algo do tipo aí... Mano, tá fácil? Ainda bem que tá fácil Porque esse bonecão aqui, mano, dá muito dano É absurdo a quantidade de dano Que eu tô conseguindo, tá? E pra quem viu o último episódiozinho aí É... Finalizamos o vídeo Que a gente precisava tá matando um boss Na linha do trem Eu raciocinei depois que seria na linha do trem, né? Obviamente Mas, olha, eu tô achando que o meu gráfico não tá no máximo Acertei Eu nunca coloco o gráfico no máximo, família Sei lá, eu acho que não vai dar sorte Não sei, cara, é a doideira minha, tá, família? É a doideira minha Não liguem pro que eu falar, assim, dessas coisas Mas, tudo bem Vamos tá aqui, mano Vamos tá indo derrotar Eu não sei muito direito As minhas skills Eu não decorei Eu acho Mas eu espero que dê muito bom, tá? Eu sei que tem no R No T E no G, se eu não me engano Agora a questão é Eu vou acertar tudo Não vou Mas, tudo bem, galera Pelo amor de Deus Vamos tentar aí matar O primeiro boizão aqui Tá Opa, opa Tá Esse aqui é o quê? O que que é isso aqui? Uh Toma, toma, toma Opa, qual foi? Já vai de base? Ai, amor, 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 amor Qual foi, qual foi, qual foi? Toma, toma Opa Ai Só tomei, só tomei Ai, saiu, saiu, saiu o stand Beleza, calma, calma, calma E Mano, tá Parece que o G Eu também tenho que ficar Apertando Se eu não me engano Então Cara Essas skills de apertar Eu acho muito, 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 muito Troll, tá? Eu não curto muito Essas skills Que são pra apertar Não sei porquê Ai Tomei muito Nossa Eu tomei muito Tá Deixa eu defender aqui um pouco Senão ia dar ruim Beleza Vamos atacar agora Ai, mano Pegou, pegou muito Não, 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 não O combozinho dele vai dar muito dano Meu Deus Tá Fui de base Pelo que eu to vendo aqui Eu preciso aprender um pouco mais Sobre as minhas skills E no time que eu vou estar utilizando elas Galera Se liga Tá Vamos apertar aqui o E Apertei o E B Preciso urgentemente Tá Apertando o E Agora eu quero ver Se no R A gente também tem que ficar apertando Tá O R A gente não precisa ficar apertando Família Já é um lado positivo Tá Não precisa apertando o R Só o E até agora O T Beleza O T pelo visto também não O G O G precisa também Então o E E o G A gente precisa estar apertando Tranquilo, galera Show Show E e G A gente precisa ficar apertando Eu tenho um skill no Z Tá O Z é o dedo estrela Eu acho que não faz muita coisa Tranquilo Show Deixa eu apertar aqui o T de novo Tá É O T a gente não precisa estar apertando Também O E e o G Que a gente precisa ficar segurando Tranquilo, galera O restante a gente não precisa segurar Agora eu vou estar indo lá matar Cara, é muito bom a gente tentar decorar essa parada Tá Muito bom Muito bom de verdade Mas vamos lá, mano Vamos tentar matar É Meu Deus Acho que dessa vez Eu vou começar diferente Eu vou começar pelo O T Tá Toma Agora eu vou começar com o R Com o R Boa Toma Chutão Muito bom, muito bom Agora o G Toma O G Ah, mano Eu consigo aqui, ó Me defender Muito bom, muito bom É muito bom a gente conseguir defender Agora o E Toma esse dano Show Supimpa Agora a gente usa meus ataques aqui Utiliza o F Mano, o F não saiu Meu F não saiu, família Ai Ai, volta Nossa, conseguimos defender no finalzinho Muito bom Vamos utilizar o ataque de novo Beleza O R A gente não precisa Ai, mano Não pegou Ai, meu R não pegou Beleza Pegou O T Não conseguiu utilizar meu T Ai, ai Vai dar muito dano Beleza Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa Mano Ah, resetou Tá, mano Eu tenho habilidade no H e no X também Família Tem essa questão É no H e no X Agora eu tenho que utilizar Hum, tá Beleza Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui, galera Vamos tentar Olha, olha aqui Olha aqui Beleza Toma, 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 toma Toma esse dano Absurdo Toma Beleza Agora vem cá Nossa Toma, toma, toma Não, não, não Não, não Beleza Defende Defende Boa, boa, boa Tupimpa Ai, ai, ai Ai, mano Esse hit dele é muito grande Toma, toma Safe, 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 safe Ai Ele defendeu Ele defendeu Ele defendeu Não acredito Ele defendeu Ai, mano Ele defendeu Não era pra ele ter defendido ali, família Toma Tá Volta pro ataque Vamos voltar pro ataque Vamos voltar pro ataque Hum Ai, mano Eu não consigo Não tô conseguindo encaixar minhas habilidades, cara Ai, beleza Vamos aqui no hit Toma Ah, não, 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 não Ah, ele vai defender Não defende, não defende Muito bom, muito bom Beleza Tá, vamos utilizar aqui Habilidade, 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 habilidade Ai, mano Deixa ele dar hit Não deixa ele dar hit Matamos Muito bom Muito bom Muito bom, galera Conseguimos derrotá-lo Nossa, mano Matamos a Pepsi Meu Coca-Cola ganhou É isso GG, família GG Gameplay Coca-Cola ganhou É nóis, meu parceiro É nóis, é nóis, é nóis O pior é que agora a gente tem que tá voltando lá Pra falar que a gente matou o Pepsi, né, cara Ô, meu Deus do céu Que tristeza Olha, eu cheguei aqui Olha, eu cheguei aqui Onde a gente precisa tá falando com o cara Mas a gente precisa também tá vendo a nossa árvore de habilidade, né Então, deixa eu tá vendo um negocinho aqui Eu tô muito curioso pra saber o que que é o Stand Jump, tá ligado Deixa eu colocar aqui no Z Beleza Agora eu quero muito ver o que que é esse Stand Jump Pensando pra lançar-se a uma distância incrível Beleza A gente vai se dançar-se a Mova-se na parada de tempo de outras pessoas por 3 segundos Caraca, mano, que loucura é essa, família Isso aqui é muito louco Aumente a barra de árvore mais rapidamente por dano do suporte Esteja no modo de raiva por mais tempo Tá, se aumentar mais rápido Consequentemente eu vou ficar mais tempo, né, família Então, acho que é relativo isso aqui Fiquei capaz de parar o tempo Tá, mano, acho que isso aqui é interessante Eu acho, mano, eu tô com muita vontade De tá colocando Tá, mano, eu vou colocar isso aqui Acho que tem como colocar nos dois, não tem Tá, eu vou colocar mais um aqui Eu quero ver que parada é essa E aqui eu vou colocar o modo mais rápido, talvez É, eu vou colocar no modo mais rápido aqui, mano Tranquilo Depois a gente tem que ver o nosso personagem Pra aumentar a nossa vida, tá, mano Aqui na nossa árvore normal, família A gente tem que ver aqui também Tá ligado? Vai ser bom Bom, eu acho Ah, deixa eu ver aqui, mano Que pulo normal é esse aqui Ah, tá É relativamente um salto mesmo Tudo bem Olha, agora foi realmente muito estranho Onde eu tenho que matar o próximo carinha Foi literalmente em um outro lado, saca? Então eu achei meio louco esse sentido Deixa eu pegar aqui a arrow Foi do outro lado, galera Parece que ultrapassou a linha do trem Então Fiquei meio confuso onde que vai ser, tá Pra onde que eu tô encontrando Esse próximo carinha Também é um carinha da pistola Mas Sei lá Vamos tá lá procurando, né Vai que a gente acha O bom que tem uma barra amarela Então a gente pode se coordenar através disso Bom Eu acho que era esse carinha aqui Que a gente tinha que falar Não tem plena total certeza absoluta Tá Eu acho que era esse mesmo Tá, eu acho que era esse, família Então Deixa eu ver aqui se ele vai mandar Eu falar com alguém Uh Vamos matar mais um Boys Beleza Eu acho que a gente vai ter como matá-lo, galera Bem easy, bem pizza Se eu não me engano, tá Então vamos nessa, cara Vamos nessa Bom, vou começar com o meu R aqui, galera Já pra dar aquele chutão Eita, pera Toma Toma Já vou começar com o daninho Beleza Safe Agora puxa Vaza Soco, 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 soco Defende Defende Ai, mano Nossa Ele me congelou Ele literalmente me congelou, família Nossa É do Ice É do Ice É do Ice Nossa, mano Que isso, que isso Ele me deixa Nossa, que apelão Que apelão, cara Nossa Senhora Meus amigos Que bonecão apelão Caraca Eu fiquei literalmente Ficando congelado Yeah, yeah Beleza Tá Esse bonecão aqui É absurdo É absurdo Ai, mano Vou morrer, galera Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá, mano Esse voz aqui é muito apelão Morri Fui de base Meu Deus do céu Na hora que o meu stand ficou com range, cara E o pior é que a gente vai ter que andar tudo De novo Ah, não Esse aqui tem que ter um teleporte Não é possível, galera Não, não é possível Não é possível Não é possível Tem que ter um teleporte, cara Tá, vou começar logo com o chute aqui, mano Que o chute é uma das minhas habilidades mais fortes É óbvio que ele defendeu praticamente Cancelou O meu ataque, mano Beleza Cara, deixa eu usar aqui o G Tranquilo Usando o G Eu deixo ele fora de mim Toma, 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 toma Ah, mano Vai pegar o combo dele todo Caraca, cara O ruim é que a gente fica congelado Saca? Não tem muito o que fazer Tá, eu consegui dar um hit nele Lado bom Tá, não consegui dar o meu Caraca, ele tá conseguindo me dar mais dano Do que eu tô dando dano nele Bissurdo, Bissurdo, Bissurdo Ah, ele errou, ele errou Uuuuh, Zé Gunso Beleza Errou, errou, errou Errou de novo, errou de novo Errou, família Ele tá louco, ele tá louco Ele tá louco, ele tá louco, tá louco, tá louco, tá louco Tá, agora o G Ah, ele cancelou meu G Fica longe, fica longe, fica longe Beleza Hum, errou Nossa Nossa Beleza, toma Não, 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 não Não, 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 não Ah, foi de benz, cara Foi por muito pouco dessa vez Meu Deus do céu, cara O problema é que tem que ficar andando isso tudo de novo, cara E de novo, e de novo Agora eu nasci muito longe, cara Não tem nenhum carro aqui, não, pelo amor de Deus Bora lá Mais uma tentativa Vou começar com o T dessa vez Beleza Eu vou tentar, galera A gente usa o mesmo hinge, tá ligado? Toda hora Eu vou tentar ficar andando de lado Porque assim, ele não vai conseguir, tipo, me atacar Porque essas habilidades, pelo que eu tô vendo Se a gente ficar andando de trás, ela vai estar me acertando Se eu andar de lado, ela não vai estar me acertando Tá vendo? Nossa Nossa Que dano Toma, tá Beleza Ai, mano, vai me dar muito dano Vai me dar muito dano, cara Cara, para, cara Que duração de dano é essa? Meu Deus Agora caiu meu stand Tá Toma, 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 toma Tá, não tomou, não tomou, não tomou, não tomou F Ai, mano Meu stand de novo Beleza Ah, tomei o combo Tomei o combo Morri Food base de novo Meu Deus do céu, cara Que boneco apelão Ele me dá um hitzão que eu vou parar longe Caraca Mano, esse jogo aqui está me estressando muito Na moral Eu preciso melhorar minhas técnicas Porque eu não posso estar utilizando o mesmo ataque que eu dei Porque eu vou tomar mais dano E se pá, quando a gente subir o level agora, família Eu vou estar aumentando aqui a minha barra de vida Tá? Que eu acho que está faltando vida para a gente Então eu devo estar aumentando aqui, ó A vitalidade Eu quero aumentar o máximo de HP Eu acho que eu vou aumentar o nosso HP, cara Eu acho que isso faz muita falta para a gente Porque, tipo Eu acho que a gente tem Muito, muito, muito dano Só que a gente não consegue sobreviver muito, saca? Então eu acho que falta pelo menos Aumentar ali duas Gastar quatro pontos ali Em aumento de HP Seria bom para a gente, saca? Então, cara Esse vai ser o videozinho de hoje aí Família, no próximo aí A gente vai estar tentando derrotar aquele boss lá Vou tentar fazer um Né? Algumas melhorias aí na minha gameplay E ver se eu consigo estar derrotando ele, tá, galera? Então deixa seu like aí Comenta Se você tem alguma dica Deixa aí nos comentários também E, mano Só bora, cara Só bora Eu confio que a gente consegue estar matando Esse estendizado aí Tranquilo, galera? Então likezão Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado a todo mundo que participou do videozinho aí Espero que vocês tenham gostado O link do Discord, o link do Roblox Tá na descrição Beleza? Então, tamo junto, família Até o próximo vídeo Um grande abraço Um beijo Fui Tamo junto Tchau 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 Tchau